A Escola de Magistrados do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, vamos falar mais uma vez da magistratura, o Tribunal Federal da Terceira Região atende São Paulo e Mato Grosso do Sul, contratou um curso de etiqueta para auxiliar, para ensinar juízes e desembargadores a usar talheres. A palestra chamava-se etiqueta corporativa e dentre os itens da palestra estava o ABC da mesa, que ensinava a posição correta de pratos, copos e talheres na mesa e como os convivas dos banquetes deveriam se comportar. Um curso de duas horas foi ministrado pela jornalista Cláudia Matarazzo. Ela cobrou R$ 9.800 para dar esse curso. Até o fato dela dar esse curso, eu acho que tem muita gente que pode receber sim e deve receber suas lições de etiqueta. A culpa não é dela. Desde que queiram, né? Agora, juízes e magistrados receberem cursos de etiqueta, eles deviam receber cursos de vergonha na cara, que é melhor. Paulo, e é simplesmente obrigatório. Não era uma coisa compulsória. O próprio tribunal informou que era obrigatório isso aí. É o que você acabou de falar, Paulo. A culpa não é nossa. A culpa não é da imprensa. A culpa não são de radicais. Não é ninguém que quer destruir o poder judiciário. Ninguém está querendo destruir as instituições. Não é nada disso. Mas não tem como ler uma coisa dessa e ficar calado. Não tem como se indignar. Agora, se o que a gente faz, o que a gente fala ecoa, e ecoa de forma legítima, porque é verdadeiro, ninguém está inventando nada. Isso não é uma fake news. Quando a gente faz isso, a gente não faz com o intuito de denegrir ou destruir nada. É simplesmente com o intuito de mostrar a nossa indignação, que é indignação de toda a sociedade. Agora, Paulo, generalização é sempre burra e é sempre injusta. É óbvio que você tem uma porcentagem gigantesca, talvez maior ainda, de juízes, desembargadores, ministros, que não concordam com isso. Mas enquanto eles permanecem calados e uma pouca parte dessa turma toda trabalha de forma corporativista, fisiológica, está manchando o nome de um setor inteiro, está manchando o nome de toda uma magistratura. Se um juiz, um desembargador, e olha que ganha um bom salário, não sabe usar o talher, não sabe fazer o uso adequado de um talher, ele deveria, por conta própria, tirar do seu bolso alguém que pudesse lhe ensinar. E isso rapidamente, tá? Você não precisa de nove horas de curso para ensinar isso para ninguém, não. Aliás, isso devia ser aprendido em casa, né? Isso devia ser uma noção que devia ser aprendida em casa. O que já diz que talvez o berço desses senhores não tenha sido um berço adequado para o desenvolvimento da sua própria vida, não que esteja selecionando ou separando pessoas. Porque isso não quer dizer que a pessoa seja melhor ou pior. Se ela sabe ou não sabe usar um talher, se ela sabe ou não sabe dispor um talher à mesa, isso não quer dizer que ela seja melhor ou pior. Mas se precisa dar um curso desses para juízes, para desembargadores, é porque o negócio está bem ruim para o lado deles. Imagino como eles devem estar interpretando textos, imagino como eles devem estar agindo para julgar de acordo com a lei. Fico só imaginando, Ricardo. Eu tenho direito de imaginar isso, não tem? Tem direito. Eu só reforço e tenho certeza que você concorda comigo. Por isso que eu reforço até em seu nome. Não se trata de generalização. Não, não é generalização. Mas sabe o que é? É porque, por exemplo, quando você pega um grupo profissional e nesse grupo profissional há os que destoam e os que destoam se transformam no escândalo, no escárnio, no absurdo, esses que destoam acabam representando de maneira mais significativa o resto do grupo. Então, o adequado seria aqueles que não concordam, e concordo com o Ricardo, certamente serão a maioria, aqueles que não concordam, botar esses outros para correr. Botar esses outros para fora do parquinho. Ou, pelo menos, se posicionar publicamente, Paulo, para ficar bem claro o que é o joio e o que é o trigo. Esse é que é o problema. O problema é que hoje joio e trigo parece que tem o mesmo gosto, a mesma cara. E o joio é uma erva, é um veneno. Então, só para lembrar como é que é a história aí, né?